Vamos começar nossa terça-feira, dias de notas de atualização e também vamos comentar um pouquinho sobre a parte da Coruja Por que que ela é uma personagem que é muito banquista, inclusive nos jogadores de Amiel, por muitos criadores de conteúdo Mas a comunidade não está tão hypada com ela assim, eu vou mostrar aqui o resultado de enquete sobre o hype da parte da Coruja Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nengue Sangue Awakening, vamos para esse bate-papo então sobre a parte da Vamos lá, notas de atualização, já de cara né, teremos a continuidade do banner da parte da, lembrando que vai zerar para quem nunca participou de um evento de Sumos Como ainda estou na minha luta das 40 diárias aqui da parte da, cadê aqui, vamos lá, estou com 240 tiros agora Agora, amanhã vai zerar independente da quantidade de tiros que eu der hoje Então quem tiver para pegar aí a próxima recompensa, a próxima premiação, se for 100, se for 200 Avalia-se, vai valer a pena você gastar até a próxima recompensa, porque amanhã vai zerar a contagem novamente, ok? Então dando continuidade aqui também, teremos o despertado, o Caim né, eu já dei no vídeo dos spoilers Que ele teria grande chance de vir, porque ele já está aqui, e aí sim, amanhã, poderemos atualizar a loja Para poder pegar as, e tentar né, encontrar as peças do Caim também Então é um personagem aí que está muito bem visto lá no servidor chinês Eu acredito que ele vai se tornar pelo menos um tier 2, aqui no servidor global, beleza? Fazendo aí minhas três diárias Aumentaram o drop rate disso aqui? Está saindo direto alguma peça? Comenta aí, vocês acham que aumentou o drop rate? Ontem eu abri, sei lá, tipo, todo dia está saindo alguma peça, está dando muita poeirinha, muita poeirinha Vamos lá, continuando aqui, teremos o dragão à espreita O dragão à espreita, não tenho certeza, mas eu acho que é a skin do Shiryu, né, que vai vir na skin flip Aqui deve ser o nome do evento da skin flip, e que vai trazer o Shiryu Poderia ser também o Ayori Divino? Poderia ser o Ayori Divino, mas eu acho que vai ser o Shiryu Divino E o Ayori vai em algum momento aparecer aí, talvez, de forma free to play, como foi a Yuzu Hiha Aqui no servidor global, beleza? E é só especulação, porque é dragão, dragão Shiryu, a gente sempre lembra desse personagem Continuando, temos a invasão da dimensão Muito bom esse evento vim aqui, ele normalmente vem a cada três, quatro meses Para a gente coletar alguns recursos É um evento que tem que ficar escapando um, duas vezes Para você coletar, tipo, é o evento do Lune Para a gente pegar uma skin nova, uma peça que seja RSS nova Segue a mesma vibe, inclusive vai vir o livro da Unipotência do Lune também Essa aqui deve ser a temática de skins Não dá para saber quais serão as skins, somente amanhã Mas não deve ser as peças da exclamação de Atena Registro do Santuário, né, que tinha vazado E o Mapiosca, então no vazamento que eu passei para vocês no vídeo do fim de semana Não tinha informado o Mapiosca E não tinha informado o invasão da dimensão Que pelo menos agora a gente vê que vai ter mais eventos Além dos eventos de To Be Continued, né Como eu mostrei lá na capa do vídeo Então os eventos que irão continuar serão o recrutamento de camaradas Que teremos aí o treinamento da nossa partida E também teremos a continuação do banner dela Três eventos que ainda irão continuar Lembrando que tem algum evento ainda que você não fechou Faça ele hoje, tá? Que gastar em todos os olhos da coruja, por exemplo Ok? Combate do JJ também não esqueci de comprar o bilhete E também o campeonato de cavaleiro, né Esqueci de avisar ontem Pra quem não se lembra Hoje e amanhã ainda dá pra você fazer E pegar aqui as suas recompensas de gemas De 30 dias e fragmentos de livros azuis também Então pra quem não se lembra dos eventos Esse daqui é o invasão da dimensão Beleza? Que a gente fica coletando esses losangas Essas florzinhas, sei lá Pra pegar as recompensas Temos aqui o registro do Santuário Que são missões extras aí pra coletar mais recursos O Mapiosca Que são também missões extras pra pegar Mais recompensas E o evento do Lune Então a questão de evento Em quantidade Tá muito bom Não podemos negar que em quantidade Amanhã tá bem da hora aí A variedade, né? Então vamos lá Só tem que vir as petroconicientes Se não vir as petroconicientes aí Enfraquece a amizade Agora vamos para o último tópico do vídeo Que é comentando sobre a parte Por que que uma personagem tão benquista Está aí meio flopada Pela comunidade Então Eu vou trazer aqui pra vocês O resultado da minha enquete Que eu trouxe Beleza? O que acontece? Eu fiz Semana passada, né? Quantos jogadores Estavam decididos A equipar a parte 45% E mais 8% Vai pegar ela Mas não pretende usar Tem gemas sobrando Querendo ou não Ela é uma casa nova Então Quando vir os futuros personagens Da casa dela Principalmente deve ser Os novos cavaleiros de ouro Do Lost Canvas Devem entrar na casa dela Então já vai ajudar também Então aqui temos 53% Sem interesse Em jogar com a parte Tá? E aí nós temos aqui O restante, né? Vai dar 47% Que tem interesse Em pegar a parte Deixar ela tudo 3 Fechar o treinamento Deixar ela bem upada Ainda não pegaram ela Que vai ser Alguma dessas duas aqui Pode entrar talvez Até um pouquinho aqui Não peguei Mas não vou investir nela Mas cara Pra uma personagem Que está tão interessante Hoje no game Né? Eu não Falaria que ela é Uma Tier 1 Mas uma Tier 2 Que são Aqueles personagens Que São interessantes Pelo menos Ela tá com hype Muito Muito baixo Mesmo Jamiel aí Mostrando Que teve Gameplays Vencendo com ela Também Né? Uma personagem aí Muito da hora Ela venceu aqui Com a partida E mesmo assim A galera tá Esquipando É por falta de livro? Pode ser Mas se você pensar Que faz ela tudo 3 Que vai ser uma personagem Ainda jogável Tá? Que eu joguei até Na minha conta secundária Já tem vídeo aqui no canal Ela vai virar A top Mas garanto Que ela vai ser melhor Do que uma Asmita Do que um Hard SD Talvez até melhor Do que um Sukiô Que é muito mais caro Do que ela Inclusive Né? Mesmo nessa oportunidade De gastar 20 livros Pra ter uma partida A galera Não está Valorizando aí O que que a partida Pode oferecer aí Na conta Muitos jogadores Eu vejo Falando dela Que ela não faz nada Né? Ela fica lá Meio inútil Só que a partida Ela joga passivamente Ela joga com Reflexão de dano Esse aqui É o principal Dano dela É o dano Que você está tomando Saca? E ainda por cima Ela é inconveniente Ela vai ficar puxando Dois ataques aí Então ela joga Muito Na defensiva E essa defesa dela Causa dano Também Né? Hoje Ela está Fraca também Porque ela está Sozinha Na casa Muitos Não vão conseguir Jogar ela Com o oitavo Sentido full Porque vão deixar Ela tudo 3 Não vão fechar O treinamento Também Então quando chegar O hiato Chegar o próximo Lost Canvas De ouro Vai entrar na casa Dela Ela um dia Ela vai ficar Um personagem Bem Tanker Igual quando chegou O boneiros Quando chegou a Marechal Que estava lá Bem papelzão Hoje a gente já vê Que eles não estão Tão papéis mais assim Né? Porque foi acrescentando Personagens novos Direto lá E é isso Vai vir um cagarro Não sei se o cagarro Vai entrar na casa dela Eu acho que não Cagarro deve entrar Na casa do oneiros Porque né? Ela entrou como Parte dos heróis Aqui né? Já que ela vai estar Na mesma casa Com o hiato Que não Né? Não vai chegar Na próxima atualização Pelo que a gente viu Mas enfim É um personagem Que Vocês ainda tem Mais uma semana Para decidir Esse aqui Não é um vídeo Nossa Que personagem OP É a partida E tal Até mesmo Eu não joguei Tanto com ela Porque ela só está Na minha conta secundária E eu vou jogar mais Com ela Na minha conta principal Mas Ela é um personagem Que quem tem recursos Eu acho que vale a pena Perguntar mais Sobre quem está jogando Vai ter alguns jogadores Que não vão querer Usar a partida Obviamente Ver algumas lives De criadores de conteúdo Também Jogando Com a parte Daí também Porque Eu estou muito Hypado com ela Eu gosto de Build Reflect Eu tenho vários Vídeos aqui De Build Reflect Então Não é nenhuma Novidade Isso daqui No canal Para quem acompanha O canal Mas é uma personagem Que eu acho Que tem assim Um futuro Aí para o game Porque qualquer personagem Que causa muito dano Igual é Um Afrodite Divino Igual é Um Shura Atacante de múltiplos alvos E atacante sem área Ela tende a ser Muito forte Hoje A maior fraqueza Que eu vejo Da partida É a cura Se você conseguir Bloquear a cura Ou se tiver Algum Counter Futuro Que bloqueia A cura Eu acho Que vai ser O momento Da ascensão Da partida Saca Uma partida Com O Albafka É muito legal Mas nem todos os jogadores Querem usar O Albafka Também Mas quando você Neutraliza muito A cura do inimigo Ela fica assim Muito mais Efetiva também Porque É igual roubo de vida Você causa lá Um tanto de dano O Tanato ataca E cura tudo Mas se o Tanato Parar de curar Então esse aí É o momento Que eu acho Que a partida Vai curar E em algum momento Vai ter mais bloqueadores De cura Assim eu espero No meta Porque temos que ter Um counter mais efetivo Que o Ofeu Que bloqueia Às vezes Só na rodada 1 E o Albafka Que só Reduz a quantidade De curada O debuff Do Shion Sapuri Olha só Nem o Shion Sapuri Tá aqui Nas builds Do Jamiel O Shion Sapuri Que era um personagem Que estava Todo Jamiel Não tem mais O Shion Sapuri Olha só Não temos O Shion Sapuri Que é um personagem Muito bem quisto Pela comunidade Temos o Lune Temos o Lune Não temos O Shion Sapuri Temos o Death Toe Cara Quem diria Que esse personagem Que eu falava Tão razoável dele E 98% Da comunidade Falava mal dele Tá aí Em times meta Mas é isso galera Esse aí então Foi um pouquinho Da amostragem Dos dados Do hype Da parte Que ficou bem Abaixo do que Eu esperava Dessa personagem Porque Afinal de contas Ela é uma SSX Então É um investimento Que hoje você vai ter Uma instituição Muito boa E é isso Né Então Se você acha ela ruim E você exigiu Esquipar ela Sabe que você Não está sozinho Pois Muitos jogadores Também Fizeram essa Mesma escolha Beleza Obviamente Você não tem Na parte Da você Né Vai continuar jogando De qualquer forma Vai poder investir Em outros personagens A maioria dos personagens Aqui São esquipáveis Né Dá pra você Viver Sem jogar Até mesmo Com a Frodite Divina Não consigo Montar a Build Sem a Frodite Divina Que hoje É um dos melhores DPS aí Do game Também Então qualquer personagem Dá pra esquipar E tal É A gente A gente deve ter A revelação Do Do Como é que fala Do Cagarro Essa semana Poderemos ter Uma noção Do que Se ele vai ser Bom Ou não Mas de qualquer jeito O Kaiser É quase certo Que a galera Vai esquipar Então temos o livro Do Kaiser Fazer aí Ou pra deixar Uma parte Pelo menos For 3 Ou dá pra investir Tudo Do Kaiser Que eu sei que Uns 80% De vocês Devem esquipar O Kaiser Pra pegar o próximo Que talvez seja O Cagarro Pô você vai iniciar A luta Não cara Eu hein Quero gastar Meu vigor E Não mais Tinha aqui Com você de novo E no caso Vai esquipar o Kaiser Pra investir no Cagarro Ou guardar Pra O próximo SSAX Que vai chegar Nos próximos meses Mas de qualquer forma Eu acho que a parte Tem uma vida longa Aí no game Afinal de contas Ela é um suporte Com uma estratégia A longo prazo Com um counter Pré definido De Atacantes De múltiplos alvos E em área Igual é o Afrodite Divino Igual é também O Shura O Oneros O Tanatos Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o bate-papo de hoje E a gente se vê então No próximo vídeo Ou talvez hoje Eu acho que vou estar Mais animado pra live Então talvez a gente se vê Na live também De duas às quatro Jogando aí Na minha conta principal Além de ser a parte Valeu E fui E aí E aí E aí Tchau.